Música Estamos de volta galera e ainda falando do Cruzeiro Pois é galera, o Estoril Praia de Portugal consultou o Cruzeiro sobre as condições de um possível negócio envolvendo o volante Adriano de 20 anos O interesse do clube é ter a jovem revelação da Raposa por empréstimo de uma temporada com os valores dos direitos econômicos fixados ao fim do contrato inicial Adriano estreou pelo profissional do Cruzeiro neste ano sob o comando do técnico Adilson Batista Ele participou da vitória celeste por 2 a 0 sobre o Boa Esporte na primeira rodada do Campeonato Mineiro Depois acabou sentindo desgaste muscular e perdeu a posição de titular Beleza galera, essa é a notícia aí do Cruzeiro Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima Música